É por isso que eu digo que tem muito palestrante que perde tempo e energia. Ele perde tempo e energia simplesmente por ele estar utilizando as ferramentas de marketing da forma errada. Olha só que interessante. Disparo de e-mails automático é uma ferramenta de marketing. Você abrir relacionamento com uma pessoa é uma ferramenta de marketing. Você utilizar gatilhos mentais é uma ferramenta de marketing. Só que quando você utiliza ferramentas das formas erradas, não vai gerar resultado. Se você pegar um martelo para tentar pregar na parede um canudo, ele não vai entrar na parede. Você está utilizando essa ferramenta de forma errada e muito possivelmente você vai se machucar. Porque você vai tentar pregar o canudo, o martelo vai passar e dá tudo na sua mão. E da mesma forma funciona aqui, utilizando essa nossa ferramenta de marketing da maneira errada palestrante. E você também pode se machucar, não fisicamente, mas você se frustra. E aí a sua carreira como palestrante que sai machucada. Sai ferida. Porque você começa a se desmotivar e inevitavelmente vai desistir de ser um palestrante. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à Oratória Digital. Aqui eu reajo a três e-mails que palestrantes enviaram pedindo para fazer parte da minha agência de palestras. E o objetivo disso aqui é te ajudar a entender, por meio dos erros e acertos de outros palestrantes, o que pode te afastar ou te aproximar de uma empresa na hora de fazer uma prospecção ou na hora de oferecer a sua palestra por e-mail. Eu sou o Lucas Lopes, sou cofundador da Motiviação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. E esse é o nosso terceiro Oratória Digital. E por que o nome é esse? Por que Oratória Digital? Porque vocês, palestrantes, são ótimos oradores no palco. Mas aqui nos e-mails, como você mesmo vai ver hoje, muitos palestrantes deixam a desejar. Como eu sempre repito, em todo episódio do Oratória Digital eu digo isso. Seus e-mails precisam ser sustentados por quatro pés, igualzinho uma mesa. E se algum desses quatro pés que precisam sustentar os seus e-mails estiver faltando em algum dos seus e-mails, você corre um grande risco de ser ignorado ou de ser jogado no spam quando envia um e-mail para alguma empresa. Vamos lá. Esses quatro pés são simplicidade, objetivo claro, atratividade e interesse. Seus e-mails precisam ter esses quatro pés. Simplicidade, objetivo claro, atratividade e interesse. Vamos analisar os nossos e-mails. Deixa eu compartilhar os meus slides com você que está assistindo a gente aí no YouTube ou no Facebook. Deixa eu dar um recado para você que está assistindo esse nosso episódio, esse nosso programa do Oratória Digital pelo Spotify. Especificamente nesse nosso programa de hoje no Oratória Digital, é muito importante que você, palestrante, assista pelo YouTube. Porque lá no YouTube eu vou mostrar os e-mails que eu estou analisando. Então, além de ouvir, se você está aí no Spotify, não tem jeito, né? E lá eu estou compartilhando minha tela. Aqui na minha tela eu vou mostrar para vocês os e-mails que eu vou analisar hoje. E tem alguns e-mails bem interessantes. Antes de começar a analisar, de novo, eu quero mostrar para vocês como que funciona a organização do meu e-mail. Eu acredito que a organização dos e-mails da maioria dos contratantes de palestras funciona dessa forma aqui também. O objetivo principal nas empresas é a economia de tempo para aumento de produtividade. Então, todas as ferramentas utilizadas no corporativo são voltadas, na maioria das vezes, para o ganho de tempo. O e-mail é uma dessas ferramentas que é modelado para a eficácia do seu tempo, para o ganho de tempo. E por que eu estou falando isso? Porque o meu e-mail está num modelo que me ajuda a ganhar tempo. E eu acredito muito que as empresas, na maioria delas, utilizam o mesmo layout da caixa de entrada de e-mails que eu estou usando aqui e estou compartilhando com você no slide. Que layout é esse? Um layout que na coluna da esquerda eu tenho a minha lista de e-mails que eu recebi e que foram lidos ou não lidos ainda. E na coluna da direita eu tenho um resumo, um preview daquele e-mail selecionado. Como vocês estão vendo aí no slide, na minha tela, ali na esquerda tem os três e-mails que eu selecionei para analisar com vocês aqui hoje. E na direita tem o preview de um desses e-mails. Então, muita atenção palestrante. Os contratantes, e eu sou um desses caras que fazem isso, eu muitas vezes não leio o e-mail todo. Eu olho aqui no preview e se for algo que não despertar meu interesse, eu não vou ler. Então, lembra lá dos quatro pilares do seu e-mail. Precisa ser simples, precisa ter um objetivo claro, precisa ser atrativo e precisa ser interessante. Se eu perceber que não tem muito desses quatro pilares já no preview, eu nem abro. Então, dito isso, vamos partir para aqui, para o nosso primeiro e-mail. No nosso primeiro e-mail a gente tem esse palestrante, que eu vou inventar um nome aqui para ele. Vamos colocar o nome dele de Kleber. Ele mandou esse e-mail para mim e no e-mail dele ele escreveu o seguinte. Olá, boa noite, tudo bem? Me chamo Kleber e já atuo como palestrante desde 2013. Só fazendo uma pausa, para você que está aí ouvindo a gente no Spotify, eu estou usando o nome fictício. É óbvio que eu não vou expor as pessoas que mandaram e-mail aqui para mim, os palestrantes que mandaram e-mail. Então, estou usando o nome fictício, tem taja preta aqui tampando o nome do palestrante, tampando as informações dele para preservar a identidade do cara, tá? Então, Kleber é nosso nome fictício. Vamos ver o que o Kleber escreveu. Olá, boa noite, tudo bem? Me chamo Kleber e já atuo como palestrante desde 2013, fazendo a gestão própria de agenciamento desde então. Estou em busca de empresas que possam gerenciar essa vertente junto a mim, entendendo como funciona o modelo de negócio e a relação com palestrantes. Meus assuntos de maior domínio são criatividade, inovação, design de experiência, design de serviço, atendimento e empreendedorismo. Em meu portfólio estão empresas como Reditau, Boticário, Achan, Cicobi, Algar, Red Bull, entre outras, além das principais universidades do país. Meu site é, se houver interesse, poderíamos conversar sobre o relacionamento. Muito obrigado. Vamos analisar esse cara aqui, o e-mail desse palestrante, seguindo os nossos quatro pilares. Então, primeiro pilar, você lembra qual é? O e-mail precisa ser simples. Esse é um e-mail simples? Relativamente simples. Ele tem ali quatro linhas, basicamente, cinco linhas com aquela última linha do site e depois a despedida dele. Então, é basicamente um e-mail simples. Segundo ponto, precisa ter um objetivo claro. Qual é o objetivo do Kleber aqui com o e-mail dele? Vamos analisar. O objetivo do Kleber é buscar uma empresa que agencie a carreira dele como palestrante. E aqui está um primeiro ponto, palestrante. Uma agência de palestras não é uma agência de palestrantes. Se você já me acompanha aqui nos nossos conteúdos, você sabe disso. Mas se você não me acompanha, entenda o seguinte. Agência de palestrantes seria, porque eu acredito que eu, pelo menos, não conheço nenhuma agência de palestrantes, nenhuma agência que faça isso. Uma agência de palestrantes seria uma agência que gerenciaria a carreira de um palestrante, ajudando esse palestrante a crescer e a performar no mercado de palestras. A Motivação Palestras não faz isso. E é por isso que nós somos mais... Aí você se pergunta. Lucas, espera aí. Se vocês são uma agência, como que vocês não agenciam palestrante? Porque nós somos uma agência de palestras. E o que é uma agência de palestras? Uma agência de palestras é um marketplace com muitas palestras que tem o objetivo de vender essas palestras para empresas. Então, o gerente de RH de uma empresa é o meu cliente. Eu não quero ter a responsabilidade de desenvolver palestrantes. O meu interesse é ter palestrantes que já despertam interesse nas empresas e oferecer esses palestrantes para as empresas. Lucas, e por que essas empresas não entram em contato direto com os palestrantes? Já que é isso que você vende, se fosse eu, eu entraria direto em contato com o palestrante. Porque, na verdade, as empresas não procuram a gente atrás de um palestrante. Olha que interessante. Elas procuram a gente atrás de tempo. As empresas compram o tempo da motivação palestras e não palestras. A empresa, o gerente de RH, ele tem mil preocupações na cabeça dele. E ele não quer ter mais essa preocupação de ficar no Google pesquisando por palestrante, mandando e-mail para cada palestrante, esperando o retorno de cada palestrante, para depois saber o preço da palestra desse palestrante, para depois conjetar se vai contratar esse palestrante. E nessa já passou um, dois dias. O cara, ele não quer isso. O cara quer ganhar tempo. E para ganhar tempo, ele vem comigo e é exatamente para isso que ele me paga. Para ganhar tempo. Então, o Lucas agiliza todo esse processo que duraria um, dois dias, em 20 minutos. Em 20 minutos, o meu cliente, ele já tem na mão dele um leque de indicações de palestrantes que eu sei que atende o tema dele, que estão dentro do budget dele e que está na mão dele simplesmente para ele escolher. Ganhei dois dias. Eu vendo tempo para os nossos clientes. Tá bom? Então, uma agência de palestras é totalmente diferente de uma agência de palestrantes. Quando um... E eu entendo que isso não é óbvio e é por isso que muitos palestrantes entram em contato comigo pedindo para serem agenciados, procurando uma empresa que cuide da carreira deles, como foi o caso do Kleber aqui do nosso meio. Então, o objetivo aqui do Kleber também ficou claro. O objetivo dele é encontrar uma agência que gerencia a carreira dele. Agora, quando a gente entra aqui no nosso terceiro pilar, na nossa mesa, que é atratividade. O que eu quero dizer com atratividade? O que você está oferecendo aqui no seu e-mail precisa estar diretamente ligado ao que as empresas estão buscando. palestrantes, eu estou dando dicas aqui para o mercado corporativo. Eu estou dando dicas aqui, caso você queira ser um palestrante do mercado de palestras corporativo. E não do mercado de palestras para prefeituras, para escola, para universidade. Não. Essas dicas não se encaixam para esses contratantes. Se encaixam para o tipo de contratante empresas. E quando a gente fala de empresas, quais são os temas de palestras que essas empresas mais procuram? Segundo as minhas análises, segundo estudo de solicitações dos vários clientes que já entraram em contato comigo, eu registro cada informação de cada cliente que entra em contato comigo. Então, eu sei todos os temas que os clientes dos últimos quatro anos pediram para mim. Porque isso tudo está registrado aqui internamente. E eu faço todos os meus estudos em cima de dados verdadeiros. Então, segundo os dados da motivação palestras, os temas que as empresas mais buscam é motivação, liderança, vendas, trabalho em equipe, política e economia. Então, se o palestrante oferece algo que não está atrelado a algum desses seis temas, não vai gerar atratividade em mim. Porque o meu público-alvo principal são empresas. Não vai gerar atratividade na empresa, caso você não entre em contato com uma agência, você entre em contato direto com a empresa. Se você não está falando sobre um desses seis temas, não vai gerar atratividade na empresa. Então, no nosso terceiro pilar, na nossa terceira perna da nossa mesa, a gente está falando de atratividade. E na atratividade, você precisa ter o seu e-mail ligado a algum desses seis temas. Beleza? Aqui, vamos ver se o Kleber está com o tema dele ligado a algum desses sistemas. Olha lá. Criatividade e inovação. Isso está totalmente... São sub-temas de liderança. São sub-temas de trabalho em equipe. Talvez a gente possa atrelar até isso em algum tema de motivação. Aí depois ali tem design de experiência, sub-temas de vendas. Design de serviço, pode ser em vendas também. Atendimento, vendas. Empreendedorismo não está em um desses seis temas. Mas se ele converter esse tema, e eu tenho certeza que pessoas que falam sobre empreendedorismo conseguem converter esse tema para intra-empreendedorismo. Então, se ele converte esse tema aqui para intra-empreendedorismo, também está dentro de liderança, esse tema aqui de intra-empreendedorismo. Então, sim, está atrativo esse negócio aqui. Ele tem temas que são atrativos para as empresas. Agora, quando a gente pega no quarto pilar, e o quarto pilar é o pilar que pega ali 99% dos palestrantes. O quarto pilar é interesse. O seu e-mail, ele precisa ser interessante. Ele precisa ser simples, ter um objetivo claro, um objetivo atrativo e um objetivo interessante. O que seria o objetivo interessante? Basicamente, e-mail, um e-mail interessante, é um e-mail totalmente diferente de qualquer outro palestrante que fale sobre os mesmos temas que você. Eu tenho certeza que outro cara que fala sobre criatividade, inovação, design de experiência, design de serviços, assim como o Kleber fala, ele não escreveria o e-mail para uma empresa ou até mesmo para mim, usando as mesmas palavras, usando essa mesma estrutura que o Kleber usou. Mas eu tenho certeza absoluta que ele usaria palavras e uma estrutura que traria sentidos parecidos com esses que o Kleber trouxe. E quando isso acontece, eu vou colocar o Kleber e esse outro palestrante aqui na mesma caixinha mental na minha cabeça. O seu trabalho, palestrante, para ser interessante é justamente se destacar dentro das caixinhas mentais da cabeça dos contratantes. Quando você tem um posicionamento único, diferente de qualquer outro palestrante que fale sobre os mesmos temas que você, você automaticamente se torna mais interessante do que todos esses seus outros concorrentes, entre aspas. Você automaticamente se destaca de todos esses outros palestrantes que falam sobre os mesmos temas que você. Então é muito importante que você tenha um posicionamento único. E aqui, falando sobre posicionamento único, quando a gente fala de atratividade, por exemplo, o Kleber entrou em contato comigo querendo que eu agenciasse a carreira dele, querendo que a motivação, perguntando sobre o interesse da motivação palestras em agenciar a carreira dele. Como eu já disse, nós não fazemos isso. Mas se ele tivesse, por exemplo, colocado um posicionamento único aqui, poderia ter me despertado muito mais interesse. Vamos supor que ele não tivesse pedido para eu agenciar a carreira dele, ele só quisesse entrar no meu site, ser indicado para os meus clientes. Se ele fala isso daqui que ele acabou de falar, ele está aqui no mesmo nível que todos os outros palestrantes que falam sobre os mesmos temas. Mas se ele traz um posicionamento único, e que difere ele de qualquer outro palestrante que fale sobre os mesmos temas que ele, eu vou ficar curioso. E por ele ter despertado essa minha curiosidade, ele tem portas abertas para que no próximo e-mail que ele enviar, eu queira, grifa essa palavra, eu queira ler. Olha só, eu vou querer ler o próximo e-mail que ele me mandar, simplesmente porque ele me causou curiosidade no primeiro e-mail que ele me mandou. Como ele causou curiosidade? Por meio do posicionamento único. Ele se diferenciou nas minhas caixinhas mentais de qualquer outro palestrante que eu já tinha ouvido falar que é especialista em qualquer um desses temas. E o seu objetivo, aqui fica uma dica minha para você palestrante, seu objetivo nos seus e-mails de apresentação para contratantes, para empresas, é abrir o relacionamento. Você deve abrir relacionamento e não tentar vender nos primeiros e-mails que você envia para as empresas, tá bom? Porque senão, é muito baixa a probabilidade de você conseguir, na mesma hora, encaixar ali num possível contratante que está procurando aquele exato momento de um palestrante que fala exatamente sobre aqueles temas que você... Mas quando você abre um relacionamento com ele, você está abrindo as portas, caso você tenha um posicionamento único, ou seja, caso você seja interessante, para que ele queira ler um próximo e-mail seu, que você vai deixar curiosidade também, para ele querer ler um próximo, um próximo, um próximo, um próximo. Você percebe como são vários encontros com você? E nesses vários encontros, você está criando um relacionamento com esse possível cliente. E se você cria um relacionamento, são muito mais altas as chances de você ser cogitado quando finalmente esse contratante estiver procurando por um palestrante. Existem estágios de interesse dos contratantes de palestras, épocas em que eles estão interessados e épocas em que eles não estão interessados em contratar palestrantes. E, em breve, está chegando aí um episódio do podcast Mercado de Palestras falando exatamente sobre isso, sobre os estágios de interesse do contratante de palestras, que são quatro. Estágio da inércia, justamente o estágio em que o contratante não está procurando por ninguém. Estágio do insight, quando ele começa a cogitar algumas ideias, algumas possibilidades de contratar palestrantes. Estágio do nick, aqui é quando ele já sabe que vai contratar um palestrante e ele escolhe ali de acordo com o método nick. E estágio do fã, quando ele está tão convicto que quer contratar aquele palestrante que ele pagaria o preço que for, eu esperaria o tempo que for para contratar a palestra de um palestrante X, do Cortella, do Bernardinho, por exemplo. Então, fica esperto que nos próximos episódios do podcast Mercado de Palestras eu vou falar sobre isso. Está bom? Se você está me ouvindo no Spotify aí, fica esperto também para os próximos episódios aí do nosso podcast. Então, voltando aqui à nossa análise do nosso e-mail, desse nosso programa Oratória Digital, esse palestrante aqui, ele não tem um e-mail interessante. E como particularmente para mim, Lucas Lopes, ele mandou um e-mail querendo ser agenciado, querendo que a motivação palestras gerencie a carreira dele como palestrante e eu não faço esse serviço, não foi atraente para mim. O objetivo que ele me expôs por meio do e-mail dele não é atraente para mim, apesar dos temas que ele fala serem atraentes. Aqui, antes da gente passar para a análise do próximo e-mail, eu quero deixar um destaque para você. Você viu que ele deixou o site dele ali no e-mail dele. E eu gostei bastante do site dele. O site desse cara aqui é muito bem montado. É muito bom o site dele. Aí eu fiquei perguntando, por que esse cara não criou um Media Kit tão bom quanto o site dele? Olha as empresas que ele já passou. Boticário, Anshan, Cicobi, Algar, Red Bull. Esse cara aqui, os temas que ele fala são muito interessantes. E as empresas que já ouviram ele são empresas grandes. Gatilhos mentais, como esses que eu acabei de passar para você, o que basicamente, palestrante, isso é muito importante. Se você sacar isso daqui, você vai começar a conseguir arquitetar de formas mais encaixadas as suas estratégias na sua carreira como palestrante. Toda estratégia de marketing, tudo relacionado ao marketing, são apenas ferramentas para que você potencialize os resultados que você quer alcançar em qualquer área. Não só na sua carreira como palestrante, em qualquer área. Mas falando aqui especificamente da sua carreira como palestrante, gatilhos mentais que com certeza você conhece, porque são ferramentas famosíssimas de marketing, eles são basicamente elementos que você joga despretensiosamente. Eu, como leitor, acredito que foi despretensiosamente. Mas você, como palestrante que arquitetou essas ferramentas dentro do seu texto, você joga estrategicamente no seu e-mail com a intenção de gerar pensamentos na minha cabeça. Então, olha o que eu acabei de falar sobre o Kleber aqui, que a gente está analisando o e-mail dele. Olha o que eu pensei. O cara, ele fala sobre temas que são interessantes para os meus clientes. E ele já palestrou para a empresa como Red Bull. Então, caramba, o que ele fala deve ser bastante interessante, porque se a Red Bull contratou ele, é porque tem valor no que o cara está falando. Olha o pensamento que eu concluí a partir do que ele escreveu. No marketing, você usa ferramentas para fazer com que pessoas tenham pensamentos, palestrante. Olha que lindo. E é por isso que eu sou apaixonado pelo marketing. Eu sou formado em marketing, se você não sabe. É por isso que eu sou apaixonado por marketing. Porque a gente consegue moldar o que a gente quer que as pessoas pensem sobre nós. Lucas, mas caramba, isso daí é muito feio o que você está falando. Você está querendo manipular pessoas. É isso? Estou entendendo certo? Não. Você, como palestrante, precisa gerar percepção antes mesmo de ter a oportunidade de vender a sua palestra. Ou seja, é extremamente necessário que você, palestrante, consiga fazer com que os seus possíveis clientes pensem em coisas positivas sobre você. E se você não se preocupa em arquitetar esse fluxo de pensamentos que eu acabei de te mostrar, não tenha dúvida. Você vai deixar aberto para o achismo do cara que está recebendo o seu e-mail, que está sendo impactado pelo seu material. Você vai deixar por conta do achismo dele imaginar coisas sobre você. Mas caso você utilize o marketing e planeje, arquitete o que ele precisa pensar sobre você, aí sim você não vai deixar do achismo dele. Você arquitetou o que você quer que ele pense. Então, não sei se foi a intenção aqui do Kleber, aqui no e-mail que ele escreveu, fazer com que eu pensasse isso. Aqui é um gatilho de autoridade, palestrei para essas empresas aqui. E aí, inevitavelmente, eu penso isso, não tem jeito. Mas essa é uma dica que eu quero deixar aí para você, de utilizar o marketing como ferramenta. E não como uma varinha mágica que você vai jogar como se fosse uma massa. Já viu um pedreiro rebocando uma parede? Pega, pá, joga aquilo ali, alisa e está pronto o negócio. Não funciona dessa forma. Se você utiliza o marketing como uma massa de reboque, não vai funcionar. Marketing são ferramentas. E você precisa entender como usar especificamente dentro do seu mercado. Nós estamos falando do mercado de palestras. Não entende como usar especificamente o marketing no mercado de palestras? Então, você está no lugar certo. Vamos partir aqui agora para o nosso... Eu acho que tem mais alguma coisa sobre esse meio. Tem mais uma coisa. Mais um detalhe importante aqui sobre esse e-mail do Kleber, palestrante. Então, como você está vendo aí a minha tela, estão percebendo? No final desse e-mail do Kleber, tem a assinatura dele. Então, ele deixou ali o e-mail dele, o telefone dele, o site dele. Olha que interessante. Não apareceu para mim. Então, você que está vendo a tela aí, você está percebendo que está aparecendo um xizinho ali. A fotinha ali que ele colocou no final do e-mail não aparece. Por que não aparece? Porque o meu e-mail, ele é programado para não baixar imagens automaticamente. E por que o Lucas fez isso? Porque os e-mails que são habilitados para baixar imagens automaticamente... Pega isso que eu estou falando, palestrante. Presta atenção. Isso é importante, tá? Você saber. Você, como pessoa que está arquitetando o que a outra pessoa do outro lado vai pensar, é importante que você entenda esses detalhes aqui que fazem bastante diferença. Então, olha só. Os e-mails que são programados para baixar imagens automaticamente, eles ficam pesados muito mais rápido do que os que não baixam a imagem automaticamente. Eu recebo aqui vários e-mails por dia. Se todas as imagens dos e-mails que eu recebo, o meu computador fizer download automático, daqui a pouco a memória do meu computador está lotada. E por que eu estou te falando isso, palestrante? Porque eu quero te ajudar a ser mais eficiente na venda das suas palestras para empresas, no mercado de palestras corporativas. E como tudo isso se encaixa aqui no mercado de palestras corporativos? Como se encaixa? As empresas, o TI das empresas, eles também não querem que os computadores encham a memória rapidinho. Não é eficiente, não é produtivo para a empresa. Então, as empresas, você se trabalha aí ainda numa empresa, você ainda não é palestrante de tempo integral, se você lembra do seu tempo que você trabalhou em outras empresas, eu lembro disso, todas as empresas, o TI de todas as empresas, bloqueiam o download automático de imagens, justamente para que o meu computador corporativo, ele não encha rápido com esse download de imagens automáticas. E o que você tem a ver com isso? Quando você coloca um perfeccionismo gigantesco em fazer uma assinatura com uma foto e uma arte super bonita para colocar ali no seu e-mail, olha como aparece para mim. ela simplesmente não aparece, ela fica um X ali. A visão que eu tenho que habilitar o download, para habilitar, olha o trabalho que eu tenho que ter. É coisa básica, mas são coisas que eu não vou fazer. Eu preciso clicar ali em cima, com o botão direito, selecionar baixar imagens e aí sim a imagem faz o download. E aqui no caso do Kleber, olha que simples, era simplesmente uma imagem ali com o nome dele, com o cargo dele e com três fotinhas. do telefone ali, um telefone do lado do WhatsApp dele, que eu bloqueei, lógico. Um F de Facebook do lado do link das redes sociais dele e uma setinha ali do lado do link do site. Essas foram basicamente as imagens que ele colocou ali. Então, às vezes, eu falo isso porque muitas vezes eu sou assim, um pouco perfeccionista. Então, às vezes você fica ali com perfeccionismo para fazer, baixar do Google um telefoninho desse para colocar a sua assinatura e tal, mas, no final das contas, isso nem vai abrir para o cliente que você estiver tentando prospectar. Tá bom? Vamos partir aqui para a análise do nosso próximo e-mail. O Wendel perguntou para mim, esse e-mail é e-mail marketing ou prospecção? Esse é um e-mail que esse palestrante, o Kleber, ele, Kleber é um nome fictício, não é Wendel? Ele entrou em contato comigo para pedir para que eu agenciasse a carreira dele como palestrante. Então, eu posso encaixar aí como um e-mail de prospecção, sim. Vamos aqui para o nosso segundo e-mail. O e-mail, o objetivo do segundo e-mail é parecido com o e-mail do Kleber. Vamos chamar ele de Bruno. Então, o Bruno mandou o seguinte, ele já tinha o nome da Natália, pelo jeito ele tentou ligar aqui na Motive, e as meninas do meu comercial pediu para ele direcionar o e-mail para a Natália. Então, ele mandou um e-mail aqui falando, Bom dia, Natália, como você está? Natália, me chamo Bruno, estou entrando em contato, pois faço palestras em Goiás sobre o meu case, e estou tentando uma agência para comercializar a nível nacional. Veja se faz sentido para vocês. E aí, deixou o Instagram dele ali. Na minha palestra, faço o link entre os desafios que encontrei no empreendedorismo e no esporte. Falo sobre o mercado de alimentação saudável e na importância de estar preparado emocionalmente para construir um case de sucesso. Faço adaptações de acordo com o que o contratante busca com a palestra. Se fizer sentido para vocês, podemos bater um papo. Meu contato é... e ali deixou o contato dele. Bom, no caso do Kleber, o primeiro e-mail que a gente analisou, ele queria que a Motive a São Palestras agenciasse a carreira dele como palestrante. No caso aqui do Bruno, ele quer que a Motive a São Palestras ajude ele a ganhar nível nacional como palestrante. O objetivo dele... Acabei pulando aqui a primeira perninha da nossa mesa, né? Mas o objetivo dele é basicamente ganhar amplitude na carreira como palestrante por meio da Motive. Então, ele quer entrar aqui no site, provavelmente ser indicado pelas nossas consultoras para os nossos clientes. Revisando os nossos quatro pilares. Todo palestrante precisa observar esses quatro pilares antes de enviar e-mails para empresas prospectando contato com esses possíveis clientes, tá? Esses quatro pilares são... O e-mail precisa ser simples, o e-mail precisa ter um objetivo claro, precisa ser atrativo e precisa ser interessante. Esse e-mail aqui está simples? Está simples. Ele está bem curtinho. O e-mail longo, ele nunca é lido e o palestrante se prepara porque o próximo e-mail que eu vou mostrar aqui para você é um e-mail longo. E quando eu falo longo, eu estou falando longo de verdade. Daqui a pouco eu vou te mostrar. Mas esse e-mail aqui do Bruno, ele é relativamente curto, né? Olha lá, ele está curtinho, básico. O objetivo, já acabei de falar para vocês, ele quer ganhar amplitude nacional aqui, sendo indicado pela Motive a São Palestras. Vem a amplitude na carreira dele como palestrante, né? Atratividade. O que ele oferece aqui no e-mail dele está diretamente ligado aos seis temas que as empresas mais procuram? Isso é importante para caso ele enviasse um e-mail direto para uma empresa ofertando a palestra dele. Isso é importante nesse caso que ele entrou em contato comigo, porque se ele quer entrar no meu site, ele, obviamente, precisa oferecer algo que os meus clientes estão procurando, senão não faz sentido eu colocar ele no meu site. Então, a única coisa que ele falou sobre os temas de palestras que ele dá, ele falou o seguinte, palestro sobre o meu case. Tá bom, mas que case? Ele não especificou. Ali depois, embaixo, ele falou, na minha palestra faço link entre desafios que encontrei no empreendedorismo e no esporte. Falo sobre o mercado de alimentação saudável e da importância do preparo emocional para construir um case de sucesso. Então, você percebe que o negócio está meio no ar? Não está claro para mim sobre o que ele palestra. Ele fala que na palestra dele, ele fala sobre esses temas, mas ele não fala sobre os temas específicos que são especialidade dele. Eu falo sobre empreendedorismo e o esporte, alimentação saudável, eu não consigo encontrar muito link entre esses temas. E outra coisa, o que a alimentação saudável tem a ver com um dos seis temas que as empresas procuram? Não tem muito a ver, né? O empreendedorismo, aliás, não é um dos seis temas que as empresas procuram. O esporte não é um dos seis temas que as empresas procuram. Case de sucesso, sobre o quê? Alimentação saudável, também não. Então, esse cara aqui, ele precisa muito de um posicionamento. Eu tenho certeza que o que esse cara aqui fala, com certeza as empresas procuram. Mas do jeito que ele expôs, não está me despertando atração para querer conhecer mais ele. Olha a importância, palestrante, de você ter um e-mail arquitetado para despertar curiosidade, interesse no seu possível cliente. Esse cara aqui, muito possivelmente a palestra dele é ótima. Muito possivelmente o que ele fala interessaria em empresas. mas ele precisa simplesmente ajustar a oferta, o objetivo dele aqui nesse e-mail para que desperte interesse num possível contratante. Muito provavelmente se ele mandasse esse e-mail para uma empresa, ele seria ignorado. E no final aí a gente tem o interesse, né? Que o e-mail precisa ser interessante o suficiente para me causar curiosidade. Definitivamente esse e-mail não me despertou curiosidade. Então, essa foi a análise do e-mail do Bruno. Você percebeu que os dois primeiros e-mails que eu analisei não tem nenhum anexo. Eu sempre sugiro para você que você, sempre que enviar um e-mail para um contratante, envia o seu e-mail utilizando os quatro pilares, tendo os quatro pilares e mente para ser totalmente diferente, porque tenha certeza, esse cara recebe vários e-mails de palestrantes também e quase 100% de certeza palestrantes que falam sobre os mesmos temas que você. Então, envia um e-mail utilizando os quatro pilares e com o anexo o seu Media Kit. O seu Media Kit precisa estar em anexo, porque se você for eficiente com os quatro pilares no seu e-mail, vai despertar curiosidade em mim. Eu vou querer saber mais sobre você. E é exatamente no seu Media Kit que você vai me falar um pouquinho mais sobre você. Está vendo o link entre o seu e-mail e o seu Media Kit? Então, não é uma dica mágica que eu passo para você aqui que vai mudar a sua carreira como palestrante. É uma estruturação da sua carreira das ferramentas de marketing na sua carreira como palestrante que vai começar a te gerar resultados de vendas. Está bom? O entendimento do comportamento do contratante de palestras e a utilização das ferramentas de marketing para fazer com que esse possível contratante se interesse por você. agora, eu vou mostrar para você o que é um e-mail longo palestrante. Meu Deus, eu não li esse e-mail todo e olha como eu sou legal, eu sou apaixonado pelo que eu faço aqui com vocês. Quando essa pessoa me mandou e-mail, eu não li. Mas eu li o e-mail dela inteiro simplesmente para trazer aqui para vocês. Deixa eu te mostrar o que é um e-mail longo. Lembra dos quatro pilares? Todo e-mail de palestrante precisa ter quatro pilares. precisa ser simples, ou seja, não pode ser longo, não mande um e-mail longo palestrante, porque o cara que está recebendo o seu e-mail pela primeira vez ele ainda não te conhece. Se ele não te conhece, ele não está interessado o suficiente em você para ler um textão. Você tem preguiça, você, estou falando com você palestrante, você tem preguiça de ler um textão de uma foto de alguém que você segue, olha só, de alguém que você segue, ou seja, que você conhece no Instagram, imagina você mandando um e-mail gigantesco para alguém que nem te conhece, que eu nem sigo, diminuiu mais ainda a possibilidade. Então, o seu e-mail precisa ser simples, curtinho, manda um parágrafo com no máximo quatro linhas, precisa ter um objetivo claro, esse objetivo, além de claro, precisa ser atraente, ele precisa ser atraente, ou seja, está ligado diretamente ao tema de palestras que o corporativo já busca, e ele precisa ser interessante, ele precisa te diferenciar de todos os outros palestrantes que falam sobre os mesmos temas que você. E nesse quarto e-mail você vai ver que a pessoa já peca no primeiro pilar. Esse e-mail é um resumo de o que é um e-mail longo. Olha só, olha o tanto de slide que eu precisei preparar aqui para você só para mostrar o tamanho desse e-mail. Para você que está ouvindo o nosso podcast pelo Spotify, eu vou contar para você o tanto de slide que eu precisei para colocar esse e-mail dentro. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu precisei de 8 slides para compartilhar um e-mail que eu recebi de um palestrante justamente por causa do tamanho do e-mail. E uma outra coisa que você que está vendo aqui a minha tela vai perceber. Esse daqui foi um e-mail disparado automaticamente. e olha o perigo de você criar um e-mail automaticamente achando que o cara que está recebendo o seu e-mail é bobo. Olha o que a pessoa me escreveu. Olá, tudo bem? Meu nome é blá, blá, blá. Sou responsável pela área comercial de relacionamento da blá, blá, blá. E tive excelentes recomendações sobre o trabalho da Motive Ação. Só que, palestrante, cara, eu sou de marketing. Eu entendo das ferramentas de marketing. E só de ver a estruturação desse e-mail, eu já consigo perceber que essa pessoa enviou esse e-mail para mim de uma ferramenta de disparo automático de e-mails. E não, não tem problema nenhum você disparar e-mails para a sua lista utilizando uma ferramenta de disparo automático. Sabe qual o problema? Você escreveu o seu texto como se não fosse o que está na cara que é. Então, quando o cara escreve aqui, ele provavelmente mandou esse e-mail aqui para umas 10 agências, escreve, tive excelentes recomendações sobre o trabalho da motivação, cara, qual a chance disso ser verdade? Você provavelmente mandou isso daqui para um monte de agência e teve excelentes recomendações sobre o trabalho da motivação. E um segundo ponto é que o nome motivação está escrito com uma fonte diferente do estilo de fonte do restante do texto. Dá para perceber que motivação foi colocado de uma forma, sei lá, automática e disparado justamente por meio dessa ferramenta de envio automático de e-mails. Então, eu sempre, isso daí é coisa particular minha, sempre que eu recebo um e-mail automático, eu também respondo de forma automática. Então, esse e-mail aqui já foi respondido de forma automática por mim. Definitivamente, esse e-mail que eu precisei de oito slides para trazer aqui e mostrar para vocês, e é óbvio que eu não vou ler tudo para vocês aqui, ele foi um e-mail que eu não li. Eu não li esse e-mail inteiro. Definitivamente, eu não leria esse e-mail inteiro. Definitivamente, um gerente de EH não leria esse e-mail inteiro. Eu nem conheço esse cara. Por que eu vou ler um texto aqui que se eu colocar no Word vai dar umas duas, três páginas do Word de uma pessoa que eu nem conheço? Então, palestrante, não escreve textão no primeiro e-mail que você enviar para os seus possíveis clientes. Os seus primeiros e-mails precisam abrir relacionamento e, além de abrir relacionamento, precisa gerar curiosidade. Como eu faço isso? Utiliza os quatro pilares que eu passei para você aqui hoje e que eu faço em todo episódio do Oratória Digital. Esse é o terceiro episódio do Oratória Digital. É a terceira vez que eu estou falando isso para vocês. Utilize esses quatro pilares nos seus e-mails sempre que você estiver prospectando alguma empresa. e se você estiver enviando e-mail marketing, enviando e-mail de lista, brinca com essa situação. Brinca! O seu primeiro e-mail, eu sugiro que seja um e-mail individual. Então, abre relacionamento de uma forma pessoal com aquela pessoa. Gera curiosidade nela de uma forma pessoal, sem ser disparo de e-mail automático. Depois que você abriu o relacionamento, você pode fazer isso daqui e você pode até brincar com isso. Você pode falar, ó, eu sei que um monte de gente deve te mandar e-mail automático, mas lê aí, lê aí que vale a pena. E aí você coloca ali uma história lá no seu e-mail que vai abrir portas para o próximo e-mail, vai gerar curiosidade para o próximo encontro, entre aspas, que você tiver com aquela pessoa. Entendeu? Só não tenta disfarçar como se aquilo ali fosse personalizado, se você tivesse feito exclusivamente, porque, meu, dá para perceber que não é. Então, analisando aqui os quatro pilares para finalizar desse último e-mail que eu estou analisando hoje, simples, definitivamente não é, objetivo, ficou claro que essa pessoa quer mostrar para mim um palestrante que ela está agenciando, então ela escreveu aqui, o motivo do meu contato é apresentar o portfólio 2021 do profissional, e aí ela colocou o nome do palestrante, e construir uma parceria de muito sucesso com vocês. Faça uma rápida, imagina se fosse longa, faça uma rápida apresentação abaixo e deixe os meus contatos para que possa enviar sua solicitação de agenda para 2021. Complicado, não escreva textão, vai ser tempo perdido, é por isso que eu digo que tem muito palestrante que perde tempo e energia, ele perde tempo e energia simplesmente por ele estar utilizando as ferramentas de marketing da forma errada, simplesmente, olha só que interessante, disparo de e-mails automático é uma ferramenta de marketing, você abrir relacionamento com uma pessoa é uma ferramenta de marketing, você utilizar gatilhos mentais é uma ferramenta de marketing, só que quando você utiliza ferramentas das formas erradas, não vai gerar resultado, se você pegar um martelo para tentar pregar na parede, um canudo, ele não vai entrar na parede, você está utilizando essa ferramenta de forma errada e muito possivelmente você vai se machucar, porque você vai pregar, ao invés de tentar pregar o canudo, o martelo vai passar e dá tudo na sua mão e da mesma forma funciona aqui utilizando essa nossa ferramenta de marketing da maneira errada palestrante e você também pode se machucar, não fisicamente, mas você se frustra e aí a sua carreira como palestrante que sai machucada, sai ferida, porque você começa a se desmotivar inevitavelmente vai desistir de ser um palestrante, então tem um objetivo claro, mas o e-mail é gigantesco, então eu lia os dois primeiros parágrafos e respondi de forma automática, o interesse, a atratividade desse e-mail, eu não consegui saber ser atrativo, porque eu não li o restante do e-mail, interessante, também definitivamente não consegui saber porque eu não li o e-mail inteiro, tá? Então, esse nosso último e-mail é um exemplo do que não fazer. Bom, é isso, esses foram os três e-mails analisados de hoje do nosso Oratória Digital, aqui eu quero mostrar para você palestrante que já é mestre na oratória em cima do palco como o seu mestre na oratória também nos seus e-mails, nas suas apresentações, nas suas prospecções de empresas que você quer muito palestrar. Eu sou o Lucas Lopes, sou cofundador da Motiviação Palestras, tamo junto, qualquer coisa, conta comigo, é só me chamar no Instagram. Tchau, tchau!